Daqui é explorar Nossa, você viu a cara que fez isso? Você viu ele olhando? Vamos embora, vamos embora Eu tô lendo sobre os triângulos da Bermuda As Bermudas e eu tô ficando com muito medo Ai, abri Agora nesse, gente É aviso, é aviso Mais uma vez a gente vai enfrentar o Triângulo das Bermudas Um dos locais mais bizarros e misteriosos do mundo Coisas muito estranhas acontecem nesse lugar Pra quem não tá entendendo nada, nós estamos aqui No meio do Triângulo das Bermudas De um navio transatlântico Um navio gigante, enorme Num lugar que dá muito medo E a gente quer saber se alguma coisa bizarra e estranha vai acontecer Uma das coisas que torna essa região diferente É a força eletromagnética que tem nessa parte do mundo Ninguém sabe explicar o certo Mas diz que a bússola, ela muda de direção Porque tem uma força magnética puxando Então isso atrapalha o avião, o navio Pra vocês terem noção, os aviões não passam mais pelo Triângulo das Bermudas Exatamente por conta disso e porque muitos aviões sumiram ao longo dos anos E também navios Olha a velocidade que o navio tá passando por aqui, gente É muito rápido Eu acho que ele tá realmente saindo logo da sala de criança Mas é uma rota que ele tem que fazer Não tem como evitar pra fazer isso Tá ventando muito Eu tô morrendo de medo! Gente, eu tô desesperada Minha mãe sempre me alertou Minha mãe morre de medo E ela sempre me contou várias histórias Eu tô com muito medo Eu queria chegar em casa Ai, pois é E eu tenho medo desse negócio de barco, entendeu? E agora eu tô em um transatlântico no meio do Triângulo das Bermudas Sério Gente, eu tô com muito medo, sério Eu não sei o que eu faço Não tem como sair daqui Pra vocês terem noção Esse daqui é o Triângulo das Bermudas E a gente tá bem aqui, ó Nesse pontinho agora Já dentro dele As coisas começam a ficar bizarras agora As histórias aqui são muito estranhas E, gente Eu sempre fico com medo Só que por ser um passeio bem legal A gente gosta de fazer Só que o problema é que tem que passar por aqui E dessa vez a gente não tá sozinho, né? A gente trouxe toda a nossa família Exatamente Então nossos pais estão aqui Nossas irmãs estão aqui E a gente tá com medo por elas também E aqui em cima da gente, ó Tem vários botes salva-vidas Porque se qualquer problema A gente tem que entrar neles E pular do navio Nesse ponto aqui Que é esse B9 O pessoal fez um treinamento com a gente aqui do navio E falou que se acontecesse alguma emergência A gente precisaria ficar aqui E que soaria um alarme Então todo o navio tá treinado Pra caso aconteça alguma coisa Se direcionar pra essas áreas Sem contar que todo lugar tem uma boia dessa aqui, ó Porque caso aconteça algum acidente Só jogar boia porque o maru Com essa força do oceano Desde a nossa frente E vocês tão vendo que não tem ninguém no navio nesse momento Porque todo mundo fica nos quartos, galera No Triângulo das Bermudas É muito famoso porque as coisas somem, né? Então vários navios já sumiram Vários aviões Inclusive o último navio que sumiu foi em 2021 Com uma tripulação inteira Ninguém mais achou Então é recente, né? É muito recente A gente tá em 2024, galera E também já assumiram aviões da Força Aérea dos Estados Unidos E ninguém encontra mais Simplesmente eles evaporam Evaporam Sem explicação Porque diz que essa força eletromagnética Muda tudo Muda tudo A rota muda tudo E perde conexão Só que desaparece Tipo uma fumaça Não dá Não tem rastro Não tem nada Ai, tá ventando muito Tá muito frio E olha só, gente Eu acabei de ver Que mais de 500 navios já desapareceram nessa região Ai, gente Não tá legal, gente Não tá legal Isso aqui Não, gente Mais de 500 Já se tornou mais de 500 e 1 No tempo E a gente não parece que se tornou Tá me levando, gente Tô falando sério Então os cofés que eles gravaram Passando pelo tempo Nas Bermudas Tavam falando da rua Da hipófera Travaram Ficaram com o piso Eu não sei como esses estão Mas eu espero que seja tudo bem É, tem algumas pessoas que falam Não tem as hipóteses Mas as hipóteses Mas as hipóteses Não estão vendo que é uma coisa estranha, saindo do céu entrando na água, saindo de novo no mar que foram, tem um registrado, é o que as pessoas dizem, quando você será alienígena, que tem um dia juntos e um dia saindo de novo e traindo algumas perguntas. Então, hoje em dia, não existe um sobrenatural de essas ideias, que realmente essa força eletromagnética, que é um dos lugares, e não é só de algumas das perguntas que tem essa força eletromagnética, que muda tudo, mas aqui é muito forte, então por isso que não pode passar, vocês podem ver que a gente está aqui vivendo há muito tempo, não pode, porque muda tudo. Galera, a gente simplesmente foi expulso da frente lá do navio, e aí quando a gente estava tentando ir para outro lugar para mostrar para vocês o oceano, vários lugares estavam interditados no navio. A Rafa tentou uma vez, eu tentei a outra, não estava funcionando. E quando a gente está chegando em uma outra parte, que eu acho que vai ter uma saída, olha isso. Gente, tinha um barulho muito bizarro aqui, ó. Tá tremendo. Tá tremendo, tá tremendo. Eu acho que eles tinham razão em tirar a gente de lá, viu? Era pela nossa segurança. Tá tremendo. Mas a gente ainda quer explorar. A gente veio aqui na parte mais alta do cruzeiro, essa é a parte de trás, gente. E é bem sinistra. Olha isso. E a gente estava pesquisando aqui, a gente viu que tem uma corrente do Golfo, né, Luiz? Exatamente. Tem várias possíveis causas, né, que fazem com que as coisas sumam simplesmente. Algumas delas são meio, assim, bizarras, né, como se fosse meio que uma história, um filme... Sobrenatural. Sobrenatural. E outras que parecem mais reais. Reais. Eu acredito mais nessa. Parece que tem uma corrente do Golfo que vem do México e ela é muito forte. Muito forte. Então se algum avião pousar na água por causa de alguma emergência, sei lá, a bússola deu problema, pousa na água, ela é levada muito rapidamente pro fundo do oceano. Barcos também. Então isso é uma possível causa. Tem outras aqui, agora as mais sobrenaturais, né, que estão falando. Tipo assim, algumas pessoas dizem que tem a ver com o continente perdido da Atlântida. Que é como se fosse um continente submerso e eles estão usando uma tecnologia... Tipo, eles estão puxando tudo. Pra puxar tudo pra baixo. Como se fosse um grande rodamuinho do oceano. Nossa gente, me arrepiei. Já pensou? Nossa, me arrepiei. Eu tô vendo que a Ju tá bem bolada, gente. A Ju tá com muito medo mesmo. Ela tá sentada ali. E vamos ver o que ela tá achando. A Ju quer... Gente, eu tô lendo sobre os triângulos da bermuda. As bermudas. E eu tô ficando com muito medo. Ai, coitada. Pois é, gente. Gente, olha só, a gente tem que seguir a recomendação. Eles falaram pra não ficar aqui fora. Vamos voltar. Vamos pro quarto. Minha mãe já tá aqui brigando comigo. Falando que eu tinha que ficar no quarto. Eu já falei pra vocês pra gente voltar. Eu vou voltar sozinha. Calma, Ju. A gente vai voltar com vocês. A gente só quer explicar pro pessoal essas possíveis causas, né? Tem outras coisas falando sobre nuvens hexagonais. Muitos furacões também nessa região. Então... Sério, gente. São muitas possíveis causas. São tantas coisas e tantos desaparecimentos. Que realmente a gente aqui agora, no Triângulo das Bermudas, dá um friozinho na barriga. Dá um medo, sei lá, da gente sumir pra sempre. Chegamos, gente. Chegamos aqui no quarto da Ju. No quarto da Ju e da Rosane. Ai, graças a Deus, Juliana. Eu tava andando do lado pro outro, esperando você chegar. Mas é porque eu tava explorando com eles. Ita! Vocês viram isso? Ah, isso! Vocês viram isso na luz? Meu Deus, gente. Eu vi. Isso tinha acontecido antes? Não, nunca aconteceu isso. Gente, para. Eu tava te mandando mensagem. Você não tava me respondendo. Mas é porque eu tava explorando com eles. Eu não tava com tempo de ficar vendo isso. Eu tava pesquisando sobre o Triângulo das Bermudas. Ai, Juliana, para te falar essa palavra, que isso aí me dá epio. Triângulo das Bermudas? Sim. Ai, eu tô aqui toda nervosa. Eu não consigo nem dormir. Eu preciso que você fique aqui. Eu não vou ficar mais sozinha. Eu tava agoniada. Ai, galera. Eu tô jantar. Tá brava mesmo. Tá ficando tenso, gente. Acho melhor que a gente tá... É, gente. Qualquer coisa, vai lá no nosso quarto. Vamos ver como é que esgurou. Os Goodies estão... Ai, meu Deus. É, realmente. Os Goodies são sozinhos. Vamos lá ver como eles estão, gente. É sério. Meu pai tem muito medo. Não, você não vai, não. Você vai ficar aqui. E vocês também tem que tomar cuidado. Vocês estão rodando aí por esses corredores. Vai que acontece alguma coisa. Verdade, gente. Tem que parar. Sério. A gente chegou aqui agora no quarto dos Goodies. Abre aí. Vai, vai. Ai, meu Deus. Eu trouxe o cartão. Paty, mas tá aqui o celular. Calma. Ai, abri. Pera nesse, gente. Pera nesse. É aviso, é aviso. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Tá muito estranho. O celular parou de dar sinal. Tá sem sinal. Parou de dar sinal. Piscou luz. A varanda ali. A gente olha, puxa a gente pra lá, assim. Que... Tá muito estranho. A gente pegou isso aqui. Sério? Mas como é que... O que que aconteceu na varanda? A gente pegaram um colete? Dá tipo um... Não sei se tá fazendo puxada. Dá tipo um mima. Ah, o vento. Mas isso é o vento. Não, mas isso aqui tava assim, ó. Fazendo assim. Aí, para. Faz assim, para. Sabe qual o problema? A mesa virou. Sabe qual o problema desse negócio do triângulo de bermudas? Que as pessoas falam e aí a galera não acredita. Por quê? Porque não tem vestígio, não tem nada. Ninguém consegue gravar, ninguém consegue filmar. É verdade. Você não sabe o que aconteceu. Eu tava sentada naquele sofazinho ali, né? E o Budi aqui. E eu tava forrada querendo sinal, sinal, sinal. A porta daquele armário. Ah. Bateu. Tava aberto. Fechou assim, ó. Meu Deus. Sozinho. Sozinho. Tinha um outro navio. Outro navio todo iluminado assim, do nada. Ele apagou assim, ó. Apagou tudo. Sério? E cadê ele? Será que é aquele lá que tá lá embaixo? Será que é aquele? É aquele. Ele tinha, do nada, apagou tudo. Gente, ali ó. Aquilo ali é um outro navio. Tá muito longe. E aqui é o oceano, ó, cara. A gente passa o tempo todo. E tá muito movimentado o mar. Muito movimentado. Esse barulho não para, esse barulho. Tenta desligar isso, pai. Não dá pra desligar, não? Tá tentando desligar? Aqui tá, não dá. Não tem como desligar. Não sei se é o sinal do navio, sei lá. E galera, sabe o que eu acho? Que os navios agora, como uma forma de segurança, eles atravessam juntos o Triângulo das Bermudas pra um mandar sinal pro outro. É verdade. Entendeu? A gente viu mais de um lá. E fica piscando a luz toda hora. Fica piscando a luz toda hora. Tá escutando o barulho? Tô escutando. Felipe, meu celular também tá sem sinal nenhum. Deixa eu ver. Nenhum. Aqui, nenhum. Olha como é que tava. Nenhum, nenhum. Não tem nada. Perdeu, agora perdeu de vez. Do nada ele fez isso, ó. A porta foi fechando, foi fechando e bateu. É aquele negócio magnético que a gente tava falando. É, pode querer. Caraca, galera. Vamos pro nosso quarto pra ver como é que tá esse nosso celular. É melhor a gente ir pra lá. É melhor a gente ir pra lá. Gente, eu fico com vocês. Tá, qualquer coisa fala com a gente, vai no nosso quarto. Será pro melhor se você quiser pegar o colete por mim. É, é. Tchau, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero ter isso na frente. Tá, cuidado. Bom, já estamos chegando aqui no nosso quarto, galera. E hoje mais cedo, quando a gente ainda não tava bem aonde a gente tá agora. Quando a gente tava na pontinha do triângulo, a gente gravou algumas coisas. Por exemplo, a luz piscando. A Rafa também foi na academia bem mais cedo. E tinha também uma coisa tremenda no teto. Os acontecimentos estão sendo registrados desde cedo. Sério, é bem bizarro, galera. E aqui no nosso quarto, vamos dar uma olhada. Sério, eu... Nossa, a gente mandou de cabeça agora do nada. Sério. Toda vez que tá passando pelo triângulo das merudas, gente, eu sinto geralmente enjoo. Porque como o navio vai mais rápido, parece que balança mais, sabe? Eu não queria ir aqui fora, viu? Também não queria ir lá fora, não, né? Vamos não, né? Vamos não, filho. Sério. Ai... Você deixou roupa ali? Eu deixei roupa. Vai perder? Vai perder? E agora que a gente tá passando por essa parte bizarra, gente, também, ó. As coisas ficam balançando mais porque como o navio vai mais rápido, balança mais porque o navio tem uma velocidade maior. Então as coisas a gente consegue ver por aqui, ó. Balançando. Se a gente olhar a água também fica balançando assim. E várias pessoas, né, já fizeram filmes e desenhos sobre o triângulo das bermudas. Muitos mesmo. Porque é uma coisa muito misteriosa e que todo mundo quer saber o que acontece ali. Inclusive a gente. Por isso que a gente tá no meio dele agora. Só que por ser um lugar, assim, dito perigoso, misterioso, que as pessoas não têm muitas informações concretas, não tem como os estudiosos se aprofundarem nisso. Porque eles não têm como fazer isso com segurança, né? Não tem que falar como que vai prevenir a natureza, são forças magnéticas ou talvez algo sobrenatural ou talvez aquela corrente do golfo. Não se sabe ao certo. Então, por conta disso, eles não conseguem aprofundar os estudos. Só vai tendo relato. Só vai tendo relato. Aconteceu outra coisa. Registra. Sumiu não sei o que. Registra. Mas e aí? Quem faz o estudo disso? Não tem. Simplesmente não tem. Se você tem medo do triângulo das bermudas e se você, sei lá, não teria coragem de encarar isso aqui, comenta. Ou se você teria coragem de encarar, comenta também porque a gente quer saber de você se você viria pra cá e encarar o triângulo das bermudas. Comenta aqui agora e, por favor, deixe um like porque a gente tá se arriscando num vídeo em outro país. É verdade. Realmente, é muito perigoso, então deixa o like por nós, né? Porque a gente tá correndo risco. É, galera, deixa bastante like nesse vídeo se vocês querem mais vídeos assim, misteriosos, que a gente enfrenta os nossos medos e desvenda mistérios pra vocês. Caprichem no like aí. Uma das formas mais fáceis de chegar aqui no triângulo das bermudas é tipo essa aqui que a gente tá. Num navio que é gigante e que enfrenta, passa no meio dele. Só que dá muito medo, gente. Dá muito medo mesmo. O que eu acho mais bizarro são as tripulações que somem completamente, sabe? Por que eu fico pensando? O navio tá ali, mas as pessoas simplesmente sumiram. Como isso é possível? A gente já fez um outro vídeo, gente, que foi durante o dia, né? E não era passando a noite assim no triângulo das bermudas e foi mais tranquilo. Só que mesmo assim a gente ficou com muito medo porque nessa região também tem muito tubarão. Ainda tem isso, Rafa. Ainda tem isso. Tem uma opção de coisa magnética, coisa sobrenatural, alienígena. O negócio do golfo, a corrente do golfo. E ainda é o local no mundo que tem a maior concentração de tubarões. Um dos lugares que tem mais concentração de tubarão no mundo. Sério. Muito bizarro. Muita coisa por um lugar só. Às vezes eu fico pensando nisso. Será que alguma coisa assim, sei lá, um bicho que a gente nunca viu que chega assim e ataca, sabe? Igual nos filmes. Pega a pessoa, pega toda a tripulação e some. Rai Luz, não sei, acho que você já tá viajando demais. Tá ficando muito tarde e a gente tá começando a falar nada com nada. Porque, sei lá, acho que até a gente tá meio afetado por estar passando aqui também. Acho melhor a gente descansar. Eu concordo, Rafa. Lembrando que os nossos celulares estão sem sinal nenhum, então não tem como ligar pra ninguém. A gente tá aqui por conta, né? Não tem o que fazer. No meio do mar. No meio do oceano. Mas a gente tá aqui com a câmera. Então vamos tentar dormir. Caso aconteça alguma coisa, a gente pega a câmera na hora. e gravo pra vocês. 7 horas da manhã do dia seguinte. E olha só, gente. Olha como o mar está diferente. Nós acabamos de chegar no porto, né? Aqui. E o mar tá paradinho. Dá pra ver a diferença bem de ontem à noite pra hoje, né? Muita diferença. E Rafa. Nós sobrevivemos ao triângulo das bermudas. Uh, ainda bem, hein, Felipe? Ainda bem, sério. A noite, gente, tremeu bastante o navio. Eu senti deitado. Eu senti o navio fazendo assim... Mas eu não acordei pra gravar porque foi só isso. Mas tipo assim... O sonho era maior. O sonho era maior. Não aconteceu nenhuma anomalia. Assim, muito grande pra gente pegar a câmera e gravar. Foi só essa tremedeira mesmo. É, gente. E assim, por incrível que pareça, dessa vez eu não fiquei enjoado. Não ficou, né? Não tive que tomar remédio nenhuma vez, tá? Então assim, eu achei até que foi uma noite mais tranquila. Quando a gente entrou no quarto. Acho que essa cabine tem um preparo melhor. Talvez, talvez. Bom, comenta aqui embaixo se vocês quiserem que a gente grave mais vídeos no Triângulo das Bermudas. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo se tornar um fã de carteirinha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!